Pega sabera que 25 de September E2 Celebrations da celebra a Páscoa a Trobe Anto que plato navideño Bom mesa Na três lunas de Páscoa já acaba Bolo tinha sabor de ham Arroz mixto Batata llenar Huevo llenar E pa completar Um ayakita Reneta, snack, taponi E toque navideño Den cada plato Assim na ducha Assim na bom Pulo bo pidi pa más Ah, não lhe obedece Com cada plato comprar Bota que é daqui a chance Paga na dia 25 de November Bocares, pombo, adornam, bebida E outro 25 premios Come duche connos Llamando para reservar Avemes Na 565-0057 Pasou hora acaba Acaba Já sabrá E já sabrá Aqui 25 de September Digues dos horas de merdilla Pa dos horas Da Páscoa, mixto Na 0 blanco 2 7x7E Llega na hora Pacina nos saborianos Plato navideño Ding, ding, dong Tornos fanáticos Sigue nos parando Tornos Na 0 Tornos Música